Nos últimos dias nós temos resgatado imagens de todos os tempos que mostram que o nosso compromisso com a independência do Brasil se dá na luta. Na luta em defesa da nossa soberania nacional, em defesa da Amazônia brasileira e preservada, em defesa da educação pública. A nossa luta em defesa da independência, da verdadeira independência brasileira, se dá quando nós lutamos pelos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, pelo fim dos cortes na ciência e na tecnologia. É por isso que no dia 7 nós estaremos de preto. Nós estaremos de preto com os rostos pintados de verde e amarelo, em defesa do Brasil, em defesa do povo brasileiro, em defesa da nossa bandeira, em defesa da nossa soberania, em defesa da nossa ciência, da nossa tecnologia, da nossa educação, em defesa da Amazônia. Dia 7, eu vou de preto. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal. Até mais pessoal.